Sua bênção Francisco nos traz. Coisa linda! Mais um raio de luz, esperança de amor e de paz. Segura, segura, segura. Vem! Abre os braços como o Redentor. Tua bênção Francisco nos traz. Bonito! Mais um raio de luz, esperança de amor e de paz. De paz, fechou as mãozinhas, de amor e de paz. Com música, com música, solta a música. Balé! Cadê? Vocês comigo, vocês comigo. Vai, vai daí que eu vou daqui. Aqui, ó. Ho, ho, ho. Mais uma vez. Ho, ho, ho. Meninos pra si. Vamos nali, nali, comigo. Seja bem-vindo, bem-vindo em nós. Com o braço. Que coisa boa ouvindo o voz. É uma alegria poder te encontrar. Ho, ho, ho. De novo. Falo por mim e por nossos irmãos. Coração. Falo no fundo do meu coração. O meu sorriso é tudo de bom. Oh, oh. Tudo de bom. Vem, abro os braços como o Redentor. O abenço, o Francisco nos traz. Mais um raio de luz, esperança de amor e de paz. Vem, abro os braços como o Redentor. O abenço, o Francisco nos traz. Mais um raio de luz, esperança de amor e de paz. De amor e de paz. Agora os bispos juntos. Ho, ho, ho. Toda a igreja. Ho, ho, ho. Ho, ho. Isso é igreja católica. Ho, ho. Vamos, papacabonha. Ho, ho. Lá em cima. Ho, ho. Mais uma vez. Ho, ho. Seja bem-vindo, bem-vindo entre nós. Puxou. E mais à toa ouvir tua voz. É uma alegria poder te encontrar. De novo. Puxou. Alto. Vem, abro os braços como o Redentor. O abenço, o Francisco nos traz. Mais um raio de luz, esperança de amor e de paz. Vem, abro os braços como o Redentor. O abenço, o Francisco nos traz. Mais um raio de luz, esperança de amor e de paz. Segura em cima, meu irmão. Vem, abro os braços como o Redentor. O abenço, o Francisco nos traz. Mais um raio de luz, esperança de amor e de paz. Agora, vem comigo, vai. Ho, ho, ho. Mais um raio de luz, esperança de amor e de paz. Parabéns, meus filhos! Parabéns. 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 Parabéns.